Quais os locais que o endocrinologista atua? Vocês sabem que a endocrinologia é uma especialidade que não tem muito procedimento. Você tem várias dermato, especialidades clínicas, né? Dermato, reumato, trabalha muito com centro de infusão, nefrologista com clínica de diálise, mas a endocrinologia não tem um grande foco em procedimentos. Então, a gente vai ver onde a gente pode trabalhar. Onde que o endocrinologista pode trabalhar. Vamos lá. Então, a endocrinologia e metabologia, esse é o nome da especialidade, ela trabalha com os hormônios e com o controle metabólico, né? Eu sempre brinquei como é difícil você fazer um avental para endócrino. O avental do cardiologista, você põe o símbolo do coração. O avental do pneu é o pulmão. Então, endócrino você põe o símbolo do quê? Ah, da tireoide. Mas e o pâncreas? E o diabetes? E a hipófise? E o testículo e o ovário? Então, é uma especialidade que acaba trabalhando com o controle metabólico como um todo e, portanto, a gente não tem uma única glândula. A gente trabalha com o bem-estar da homeostase do corpo todo. E aí E aí